É hora de Ander aqui no Feminíssima e o Juanito já está aqui ó, uniformizado de Ander, ele está já com a sua bandana, combinando com o meu térmico, que é igual a este aqui, olha aqui ó, olha que luxo, eu e o Juanito são iguais, mãe de pet, mãe de pet, não é? Essas são as novidades que chegaram essa semana, não é Ana? Isso. Que são os térmicos coloridos, que são incríveis gente, eles são quentinhos, macios, são macios, eles não são muito colados no corpo, eles moldam só, não é Ana? Tem uma modelagem ótima, acenturada. Mas não marca, não é aquela coisa justa, não é? É perfeito para tu usar, seja para ir na academia, seja para colocar com uma roupa mais confortável, ou até para colocar com uma alfaiataria e um blazer por cima, porque ele fica bárbaro. Olha aqui ó, só para dar o exemplo para vocês, olha aqui, se eu quisesse eu poderia colocar com esse Spencer aqui, que ia ficar show. E essa combinação de cores. Ficou bárbara, não é? Maravilhosa. Ana, me fala um pouquinho dos tamanhos desses aqui. A gente tem do P até o GG. Tá, e tem o infantil também. E temos o infantil também, que já está quase as bandanas. Nas mesmas cores. Nas mesmas cores e as bandanas pet também. Bárbaro, gente. Olha, sai muito rápido, porque os valores das gurias são preços de fábrica, não tem atravessador. Então, chegou, saiu. Assim também como essas blusinhas térmicas, que são bárbaras. Tu trouxe essa infantil e tu veio vestido adulto, né? Eu vim já para mostrar como dá para usar, com calça jeans. Ela é muito gostosa. Eu tenho uma dessas e ela é muito, muito boa de usar. Os tédios nós vamos já estar mostrando na semana que vem, que são lindos de morrer. Já estou louca para trazer. E eu estou louca para usar? Dizem que vem um frio agora. Vem um friozão. Vamos se preparar para... E vocês vão se apaixonar pelas cores. Um último recadinho. A Andê trabalha também com pijamas de jersey, não é? Vocês têm um estoque bem legal de pijama de jersey. Bem legal. Tamanho P.L.G. Do P.L.G. Eles vestem super bem, são muito confortáveis. E é isso aí, gente. Entra em contato com a Andê, que você pode receber a malinha fashion na sua casa. Ou então pode ir na torre ali na... Do Shopping Lindóia. Do Shopping Lindóia. Sala 411, é isso. As gurias atendem à tarde ali, então pode chegar de tarde ou então marcar um horário. Gente, olhem o que são os térmicos da Andê. Eles têm esse comprimento aqui, ó. Mas eu vou ensinar um truque de estilo para vocês. Com calça mais larga, eu gosto de dobrar. Eu prendo no sutiã, que daí ele fica meio croppedzinho. E o melhor é que é preço de fábrica, eu vou mostrar as outras cores. Não, e olhem o turquesa. E tem mais uma cor que eu sei que vocês vão amar. E essa cor aqui, ó, e essa bolinha, que a gente pode usar fechadinha ou aberta. Perfeito, né? E aí E aí